Tenkini, tenkini, chicozinho Tenkini, tenkini, caunyalo Tenkini, tenkini, chicozino Tenkini, tenkanini Ioi, tenkini, hakanon E este saludo é para o meu compa, o compito checo E para toda a gente de Buenavista Guerrero É isso Eu já vim comigo E para toda a gente de Buenavista Guerrero E aí te vai meu compito, Antonio Moreno E para toda a gente de Xochiquila Salas E checa, e checa saco con E checa, e checa, e checa, e checa E checa, e checa, e checa E checa, e checa E checa, e checa, e checa E checa, e checa Chico, vi que anda aqui, eu e eu Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não Eu não, eu não